TAKE 4 TAKE 78 TAKE 84 Dia 34 TAKE 1843 E aí pessoal, aqui que tá falando ao meu Deus, sou o Carlos Holm No TAKE 08 de hoje nós vamos falar sobre baixistas Então vocês, quem acompanha os vídeos, deve ter percebido que eu coloco lá todo orgulhoso que eu faço Que eu coloco a bateria, que eu faço baixo, que eu toco os baixos, as músicas tal E aí eu tava até achando legal o que eu tava fazendo e tal Até que veio um baixista de verdade aqui gravar pra gente Um não, dois Então o vídeo de hoje é pra agradecer aí, né, os dois baixistas muito especiais da nossa vida Um é o Munguinho Genezes, né, que é... Teve quando, foi o primeiro baixista que eu toquei na vida, né Bandas de adolescente, quando a gente fazia tempo, a gente não tinha boleto pra pagar E fazia música reclamando que tinha duas aulas de química no mesmo dia seguidas Ou geografia Então enfim, e depois o nosso baixista da última banda que a Karina a gente teve Foi o ABBF, né, que veio gravar também umas músicas com a gente e tal Foi super legal, então esse vídeo aqui é pra agradecer a eles E torcer que eles sempre venham ali, a gente tá no meio da pandemia, né, então Vai ter que esperar acabar essa loucura toda E fazer a gente tocar mais vezes Porque, não sei se a gente já comentou com vocês aí dentro do canal É fazer visitas com o Kanji Então, cada vez mais a gente quer trazer os amigos aqui pra tocar com a gente Uma vez E aí E aí E aí E aí E aí